Esta é a última caixa de máscaras protetoras dessa farmácia. A procura por álcool gel também cresceu. E muita gente tem perguntado ainda sobre o Tamiflu. O cliente chega procurando pelo medicamento Tamiflu. Nós acabamos questionando ele. Fala que nós não trabalhamos e questiona o porquê da procura. Geralmente é para a prevenção, vamos dizer assim. A preocupação aumentou depois que o médico do Cais de Campinas, Luiz Sérgio Moura, de 57 anos, morreu no fim de semana com suspeita de H1N1. O Conselho Regional de Medicina disse que vai intensificar a fiscalização nas unidades de saúde do Estado para saber se há equipamentos de proteção suficientes para os profissionais. Já são 32 casos da doença em Goiás este ano. A morte do médico provocou uma corrida atrás de vacina contra a gripe A. Na rede pública, a Trivalente só vai estar disponível a partir do dia 16 de abril. Nas clínicas particulares, a Tetravalente, de imunização um pouco mais ampla, já começa a ser vendida esta semana. Aqui tem lista de espera. A Fabiana é uma das que aguardam para ela e os filhos. É uma preocupação imensa. A criança adoecer aí é uma coisa que não tem cura. O imunologista explica que o vírus de maior prevalência este ano é o H3N2 e a vacina do ano passado não previne contra ele. Nos Estados Unidos, a epidemia de gripe já é a maior dos últimos 10 anos. Quando o seu sistema imunológico não tem um conhecimento de nenhuma partícula desse vírus, ele se torna mais grave. Então, não é que ele é mais grave. É um vírus novo, então você não tem nenhum componente de defesa imunológica dele. Por isso é tão importante a vacina. Exatamente. Qual que é a única coisa de prevenção? Vacina. Enquanto durar o surto, é importante lavar as mãos toda hora e passar álcool em gel. Não compartilhar copos e beber bastante água. Regrinhas que a gente já conhece para evitar outra epidemia, como a de 2009. O vírus, tanto o influenza quanto os outros vírus respiratórios que a gente tem isolado aqui, eles são transmitidos pela gotícula da saliva. Então, a pessoa, às vezes, espirra e encosta na maçaneta da porta. Aí a outra pessoa vai lá e pega na mesma maçaneta e coça o olho e passa a mão na boca. E isso faz com que essa transmissão ocorra de forma indireta.